Meu filho achou o helicóptero que queria? Esse de carga. Achou? Helicóptero de carga. Helicóptero de carga? É. É? Mostra aí. Será que é? Aqui. Você vai levar agora? É agora. Pra pagar? É pra pagar. Vamos pagar o helicóptero? Tem que pagar. Tem que pagar antes de abrir, né? Mostra aqui pra vovó o helicóptero. Olha. Olha só. Só que você tem que pagar. Tá pesado? É, tá pesado não. Tá não? Esse é de carga. É o quê? É de carga de avião. É um helicóptero de carga? É. Onde é que meu filho aprendeu isso? É de carga. É. O que é isso aí? É a hélice? É a hélice. Pode voar. Pode voar. É. Vamos levar pra pagar, né? A gente tá esperando pra pagar, né? Estamos na fila. Cansou? Tá pesado? Não. Não? E por que você colocou no chão? Porque eu vou pegar o... É o quê? Eu vou esperar o helicóptero de carga. Você vai esperar? O que é que a gente tem que fazer agora com o helicóptero? Tem que fazer... Tem que abrir atrás. Não pode abrir agora, né? A gente tem que abrir atrás. Por que é que não pode abrir agora? Agora tem que pagar. É, tem que pagar primeiro, antes da gente abrir, né? É a parte de trás aí que abre, né? É a parte de trás aí que abre, né? É a parte de trás aí que abre o helicóptero. É, abre o helicóptero? Nossa, eu falo isso. Eu falo isso. É? Vamos. Acho que é a nossa vez agora de pagar. Pega o helicóptero. É, coloca ela em cima pra pagar. E guarda aí. É lindo o seu helicóptero, filho? É? É? Não pode abrir agora, não. A gente abre em casa, tá? É em casa. Ó, ok. Fica tchau. Que beijo pra você. Sorte. Ai, eu vou acolhendo aí. Vamos. Vamos levar o helicóptero. Vamos. Cadê o carro da gente, filho? Tem que ir. Cadê o carro da gente? Cadê o nosso carro? E aí, irmã? Vou deixar com o avião. Você vai deixar a Zível brincar com o seu helicóptero também? É. É? Mas você é um irmão muito bom, né? Parou, parou. Chegou no carro. Agora vai brincar também. Guarda aí o carro, o helicóptero dentro do carro. Não, eu vou levar. Não, você vai levar do seu lado, né? Baixa pra cá. Leva. Eita. Vamos colocar? Deixa, dá, mamãe. Eu vou colocar aqui. O que é que você pegou, filho? O helicóptero. Eee, mostra a vovó o helicóptero. Ah, tá feliz? É. Tá bom. Dica tchau. Tchau. Vamos? Abrir? Quer que a mamãe ajude? O que é que você quer fazer? Mamãe ajudar? Puxa. Puxa. Puxa aqui. Pra cima. Aqui. Eee. 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 O helicóptero, filho. Descascar. Descascar? Oi. Você quer dizer abrir? Oi, aqui. Tem uma caixa aí dentro? É aqui. Vamos, mamãe, tentar tirar, tá bom? O que é isso aqui? Hélice. A hélice. Peraí, deixa mamãe tentar tirar o outro lado. Esse aqui, ele voa no céu e ele voa na água, assim. Ele voa no céu e aterrissa na água, é verdade. Nossa, eu não sei se tira. Mamãe tá tirando. Vamos tirar esse pedaço? Oi. Tirou? Não. 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 Já? É um urso laranja? Ai. Nossa, mas ele é... Ah, pronto. Mamãe tirou. Onde é que esse urso vai? Vai voar? Vai voar? Vai voar? Quem for? Olha... Olha... Tchau.